Olá, boa noite, meu nome é Alex e eu tô aqui pra mostrar aqui pra vocês a guitarra que eu anunciei no OLX Uma guitarra Stratocaster Behringer da... da Behringer, perdão, modelo El Toro Essa daqui, como vocês podem ver El Toro, é Behringer Eu fui na Teodoro e me ofereceram maximamente R$300,00, porém eu tô abaixando, fazendo uma oferta, né? No OLX, tô pedindo R$250,00 Ou eu aceito trocas de Cajon Cajon, pra quem não sabe, é um caixote Qualquer coisa, vê ali na descrição do produto Anunciado e procura, pra vocês saberem o que é Ok? Então... tá aí, R$250,00 por tudo isso Bom, o que estamos aqui? Temos aqui um catálogo, né? Um catálogozinho aqui legal Acompanha essa capa, que é show Capa altíssima qualidade, totalmente original, Behringer A guitarra em si, instrumento muito bem conservado Tem o Pink Floyd, né? Não sei como chama isso daí, esqueci Eu não manjo Temos esse afinadorzinho aqui O pessoal confunde esse afinador com... Com o pedalzinho, mas esse daqui é afinador, tá? Temos uma das cordas, reservas, né? Porque há bastante tempo, quando eu comprei ela É... ocorreu um acidente e estourou uma das cordas Eu não lembro se foi a sexta, se foi a segunda ou se foi a... A quinta, ok? É... eu não lembro qual foi, acho que foi a segunda mesmo Que estourou, mas eu fui numa loja especializada em instrumentos de... E eu fiz a troca Ficou totalmente... muito bom, muito bom Qualidade de 100% Tô voltando aqui E a faixa que você passa pra pendurar a guitarra no seu corpo, né? Ok? Ah, e logicamente o cabo É... P10-P10 Cabo de... Cabo de... De colocar no amplificador, ok? Então tá aí Esse é o produto aí que eu tô anunciando O LX, 250 reais Ou troca por Caron Da marca FSA Marca nacional E... Quem quiser pode... Pode entrar em contato comigo É... Não me mande e-mail, por favor Porque eu não consigo responder Meu e-mail tá com problema Não consigo responder E... Aliás, não me enviem mensagens, né? Porque... Calma... É... Que imensas não me manda É o LX que manda mensagem Então não me manda mensagens Ah... O meu telefone tá ali No celular, né? Telefone celular Qualquer coisa 9... 6351... 7561 Repito 9... 6351... 7561, ok? Então é isso, galerinha Muito obrigado Boa sorte pra... Pra mim